Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E esse vídeo aqui é dedicado a realizar algumas correções diante de afirmativas que foram proferidas aí pelo Tiago Reis, responsável pela empresa Suno. Então vamos lá comentar a respeito do que foi dito, bora lá. Então desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo se você considera esse conteúdo aqui relevante, então assim você diz isso pra essa plataforma e de certa forma você também me ajuda em relação ao engajamento. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E pessoal, vai ter um NFT de graça pra quem for lá no canal do Puzzle of Heroes, tá? Então eu vou deixar aí na descrição também as informações do que você tem que fazer. Então no dia 6, desculpa, no dia 5 vai rolar uma live stream, então basta você entrar nessa live stream, colocar lá a hashtag com a descrição correta e a sua wallet e você consegue um NFT gratuito, são pras 20 primeiras pessoas, mas eu acredito que como não tem muita gente você vai conseguir aí. Então vamos lá, o que acontece é que o Thiago Reis, ele tem um pouco de raiva aí em relação ao mercado das criptomoedas, isso porque a gente tem uma galera do Oba Oba que o tempo todo gosta de pegar preço e ficar esfregando na cara das pessoas. Eu não acho que isso daí é um posicionamento correto, mas a gente sabe que isso acontece em todos os mercados. E daí como a gente pega mercado cripto, que tem muito disso, né? E a gente via isso também bastante dos piramideiros, né? Galera que investia nessas pirâmides financeiras, que dava 4%, 5% ao dia, 10% ao dia e essas coisas aí. O pessoal tinha mania de ganhar fortunas aí, comprar carrão, daí depois tinha que sair fugido porque indicou muita gente e acabou sendo jurado de morte e a coisa acabava ficando séria. E esse mesmo comportamento a gente acabou vendo dentro do mercado das criptomoedas justamente porque, por conta da alta valorização, chamou muita gente que tem esse viés de ganhar dinheiro fácil, coisa rápida e tudo mais. Então eu reconheço que existe muita gente que não está nem aí para fundamento em relação a Bitcoin, criptomoeda, o cara quer simplesmente ficar rico do dia para a noite. Bom, então o Thiago Reis sempre foi um exímeo atacante aí do mercado cripto e eu vou fazer o favor de pular todo bom mocismo. Oh, Thiago Reis, faz um bom trabalho na área tal e tal e tal, fez isso, aquilo aqui. Eu não acho necessário fazer tudo isso aí, né? Eu só digo que o respeito, tá? Pronto, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse patrocínio da Copa, da Cripto.com, é a definição de dinheiro jogado fora. Ninguém investe em cripto. É como se uma marca de... É como se uma marca de máquina de escrever patrocinasse a Copa. Essa questão de ninguém investe em cripto, se for em questão de influência, é a coisa mais besta do mundo, né? Então você está querendo fazer uma técnica similar a quando eu vendia seguro, né? Eu lembro quando eu vendia seguro, tinha um negócio que o pessoal ensinava para a gente, né? Claro, é uma coisa totalmente desonesta, mas na época, né? Eu cheguei a fazer isso, né? Você chegava lá com papel para a pessoa e olha, uma coisa que está todo mundo fazendo aqui, né? A técnica Maria vai com as outras. Daí você jogava essa que está todo mundo fazendo, daí por consequência você influenciava a pessoa a entender que aquilo seria algo bom para ela. Então no momento que é dito isso aqui também, ninguém mais investe em cripto, você acaba jogando isso. E de fato muitas pessoas acabam entendendo isso, né? Ninguém mais investe em cripto pelo fato de que o preço do Bitcoin caiu. Então o que aconteceu foi justamente uma limpa no mercado. Não é que ninguém mais investe em cripto, é que realmente quem não estudou, quem não entendeu o conceito, realmente pulou fora. E digo mais, até quem estudou e até quem entendeu e identificou diante da análise técnica abaixa, a pessoa também pulou fora para recomprar em períodos posteriores. Pura e simplesmente isso. Agora a questão de ser uma máquina de escrever, isso daí não faz o menor sentido. Por quê? Se a gente ver até o Pix copiou critérios relacionados às criptomoedas, poxa, então como que a criptomoeda é uma máquina de escrever em uma era da informática? Não faz sentido. Como que as CBDCs copiaram os critérios das criptomoedas, que ainda nem surgiram as CBDCs, né? Estão em processo ainda. O que tem é uma coisa ou outra em fase de teste. Mas quando as CBDCs vierem, as criptomoedas já vão estar em outro patamar ainda. Até porque as criptomoedas não são coisas estáticas. Ah, lançou aqui, é isso aqui e já era. Não, elas estão em implementação constante. Então, sinto Tiago, mas não faz sentido isso aqui que você falou, que é como se uma marca de máquina de escrever estivesse patrocinando a Copa, né? Não faz o menor sentido, é cabível. Eu não acho que você fez isso daqui só para chamar atenção, né? Eu não acho que foi isso. Mas de qualquer maneira você conseguiu chamar atenção aí com esse seu post. Bom, daí a gente pode pegar uma outra postagem dele aqui também, bem interessante, ó. Uns 12, 18 meses atrás, pessoas normais falavam de investir em Bitcoin, cripto e NFT de macaquinho aqui no Twitter. Olha, eu sinceramente não me considero uma pessoa radical e eu conheço muitas pessoas também que não são exceção. Estou falando de pessoas normais mesmo, que identificam no Bitcoin os fundamentos, entendem como ele funciona e consideram plausível a questão em torno da descentralização, né? Hoje só sobraram os mais radicais, aqueles de olhos vermelhos que colocam o Bitcoin no nome do Twitter. Sobraram poucos infectados por este male. Que bom. Como identificar os infectados? Ele vai escrever, remind my tweets nos comentários. Comigo eles sempre escrevem isso e somem. Está infectado? Ah, enfim. Então novamente a gente vê aqui um ataque e é aquela coisa. Infelizmente o Thiago está se guiando apenas pelo preço, só que a questão é o preço sobe, o preço desce, o preço sobe, o preço desce. E a gente não viu o fim do Bitcoin, não viu o fim do mercado das criptomoedas. Então a gente não tem como determinar que a coisa toda acabou. A gente não tem como dizer assim, ó, agora sim acabou o mercado das criptomoedas. Se o Bitcoin ficar oscilando nessa faixa de preço que está agora, ou se ele cair para mil dólares e ficar oscilando em torno de mil dólares para o resto da vida, ainda assim vai ser uma moeda como qualquer outra. Ainda assim vai funcionar muito bem e ainda assim vai ser superior a muito do que a gente já tem na economia de forma tradicional. Olha esse aqui. Cerca de 75% dos investidores perderam dinheiro com o Bitcoin. Como toda moeda, quem ganha dinheiro são os criadores da moeda, nunca quem compra dos criadores. A história se repete. Então rapaz, a questão é, você tem aí dólar, real, euro e o que acontece? O banco vai lá e imprime mais dinheiro. O banco tem esse poder de imprimir dinheiro quando ele quer. Ah, não, mas existem regras para isso. Ah, mas quem define essas regras? É o Estado. Ah, mas existem aqueles que determinam, fazem auditoria disso tudo aí. E quem é que faz auditoria? O próprio Estado. Ah, se ele começa a ficar meio estranho, né? Não, mas existe aí alguém que vai regulamentar. E quem regulamenta? O próprio Estado. Então o Estado detém toda a cadeia de produção em relação ao dinheiro, ele que define tudo. E quem precisa de frente disso é mentira. Então, como que cargas d'água alguém pode preferir um ativo infinito, que pode ser infinitamente emitido, do que algo que tem uma escassez? Quando a gente olha para o mercado das criptomoedas, existem ativos que, sim, são fabricados infinitamente, mas ainda assim são transparentes. Existem aqueles que têm o padrão deflacionário, ou seja, você é lançado uma quantidade maior e existe uma queima. Eu, na verdade, nem concordo muito com esse estilo, mas só para a gente citar mesmo aqui. Então existe uma queima até chegar em uma quantidade final para forçar uma valorização, é como se fosse um mecanismo para incitar uma valorização. E existem aqueles ainda que têm uma quantidade estática, que é o caso do Bitcoin. E para que haja, vamos supor que alguém tenha ideia, vamos fazer com que haja uma quantidade maior de Bitcoins? É necessário que alguém lance um projeto e mais da metade da rede vote para que esse projeto seja aceito. E, quando a gente observa o nosso cenário a nível mundial, o que é mais democrático? O Estado, que toma a decisão por meio de representantes, ou diretamente o Bitcoin, em que as próprias pessoas podem tomar a decisão de forma explícita? Porque, assim, eu, por exemplo, posso dizer de forma bem clara, aqui no estado de São Paulo, recentemente a gente teve um problema muito sério. A gente votou em um governante e ele tomou as decisões, no último mandato dele, extremamente opostas ao que a população pedia. A gente teve protesto aqui e, quando passava na televisão, não falava que o protesto, eles falavam invertido do que realmente era. Mentiram tudo. Eu sei, porque eu via, eu noticiava, eu falava as coisas, publicava nas minhas redes sociais, tentei fazer a minha parte, mas o meu alcance de ajuda do alcance da mídia é outro. Então, assim, eu sei exatamente o que é ter essa porcaria de representante aí. Eu sei as maravilhas do que é. E eu sei a maravilha do que é a mídia. Então, você tem um ativo que é descentralizado, verdadeiramente descentralizado, algo que é verdadeiramente democrático. O estado, se ele quiser, tem lá as suas burocracias, mas ele pode ver quanto dinheiro você tem na conta, ele pode bloquear o seu dinheiro e pode tirar o dinheiro da sua conta. Agora, quando você tem bitcoin, ele não pode ver o dinheiro da sua conta, muito menos bloquear, muito menos tirar. Agora, quando você quer fiscalizar o dinheiro do estado, você tem que confiar na classe política. Esse é o lastro do dinheiro. Não vem com essa história de petrodólar, não. Vamos ser sinceros. Qual que é o lastro aí? Qual que é o lastro do dinheiro? Qual que é a confiabilidade que a gente tem? Qual que é o nome da moeda estatal? É moeda fiduciária. O que é fiducia? Fidúcia, confiança. Então, qual que é a confiança que a gente tem? É a confiança na classe política. Então, rapaz, faz algum sentido você confiar na classe política? Você confiar? Você confia? Você põe sua mão no fogo? Eu não consigo pôr minha mão no fogo por ninguém, nem por quem eu votei. Rapaz, tem como não. Não tem como. Agora, você vê lá. Qual que é a lógica do Bitcoin? In number, we trust. Ah, mas é a moeda do capeta, porque na nota de dólar está escrito in God, we trust. Não. Quem disse que aquele God lá está falando de Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos Céus da Terra? Você sabe que os ideais do qual os Estados Unidos foram fundados lá são os ideais relacionados à maçonaria. A maçonaria tem o Bapomé. Quem disse que Deus é realmente Deus, o que eles estão falando lá? Não é isso. É que, quando você trata de Bitcoin, não é questão de fé. Você não tem que ter fé na moeda. Você pode auditar. Você pega qualquer carteira de Bitcoin, você pode auditar aquilo lá até chegar no bloco Gênesis. Essa é a ideia. Esse é o conceito. Você vai, por exemplo, aqui em blockchain.info, você pode pegar qualquer carteira de Bitcoin e verificar. Aqui tem todas as transações rolando. Você pega uma carteira, cola aqui e você pode verificar. Deixa eu ver se dá para clicar e pegar alguma carteira. Aqui tem uma hash de transferência. Vou pegar essa carteira aqui e ver se já teve alguma transferência para ela. Olha. Ah, no caso, foi justamente uma carteira de Ethereum. Mas, enfim, a gente pode verificar tudo o que aconteceu em relação ao Bitcoin chegar até o bloco Gênesis. Ó, peguei aqui uma carteira de Bitcoin aleatória. Vou jogar essa carteira aqui. Faço uma busca. Ele pergunta se é Bitcoin ou Bitcoin Cash. Eu jogo aqui, ó. Eu vejo. Já foram feitas o total de 256 transações dessa carteira. Total recebido 0.55060571. Total enviado 0.54... O balanço atual 0.00141187. E todas as transações envolvidas e os blocos ao qual ela participou estão aqui. Eu posso pesquisar cada uma dessas carteiras. Todas as transações que estão atreladas a ela. Ou seja, ao mesmo tempo que existe o anonimato, porque eu não sei... Eu não sei quem é o dono de cada uma dessas carteiras. Está tudo transparente. E é por isso que o Estado tem tanta raiva e tanto ódio das criptomoedas. Está desesperado tentando regulamentar essa história e não consegue. Ele não consegue. No máximo um monte de determinações genéricas. Porque ele não consegue. Porque ele vê todo o dinheiro ali rodando e girando e ele fica babando. Todo aquele dinheiro. Ele não sabe de onde veio, para onde vai. E ele fica ali, desesperado. E o Estado não quer isso. O Estado quer a centralização. O Estado quer a sua vida. Ele quer ser o Deus da sua vida. Não estou falando de papo religioso. Eu falo no sentido de que... A tendência do Estado é sempre ficar maior. A tendência do Estado é sempre tomar cada vez mais conta. A tendência do Estado é sempre dominar mais. Crescer mais. Redistribuição de renda. Imposto. Essa é a ideia. Esse é o conceito de Estado. Não há solução que provenha do Estado. Porque o Estado é o próprio problema na nossa vida. Por via de regra, não digo que há necessidade de que o Estado suma. Mas digo que quanto menos Estado, melhor. Então, como eu vejo que a presença do Bitcoin é justamente ausência de Estado. Então, eu digo que o Bitcoin é melhor. E toda vez que a gente começa a exaltar a moeda estatal e tudo aquilo que o envolve, a gente está exaltando o Estado, a gente está exaltando alguém corroendo a nossa vida. Nossa, que exagero corroer a nossa vida. Claro que é corroer a nossa vida. Pensa só. Você pega aqui, por exemplo, as terras tupiniquins. Você está aqui trabalhando. Praticamente metade de tudo que você faz é para sustentar o Estado. Se você pega de impostos diretos a indiretos, é metade. Pô, então você vai trabalhar 10 anos na sua vida e você quer comprar uma casa. Vamos supor, você quer comprar uma casa. O que acontece? Como metade de tudo que você paga é para o governo, então, em vez de trabalhar 10 anos, você vai ter que trabalhar 20. Ah, mas daí tem inflação, não sei o que. Inflação gerada pelo próprio Estado, porque ele fica imprimindo dinheiro, porque tem corrupção, porque tem mais um monte de coisa. Então, esses 20 anos acabam virando 30. 40. E daí, por consequência, é a vida sua que se esvai por conta do Estado. O Estado corrói a sua vida. Ele rouba a sua alma, o seu tempo de vida. E como que alguém consegue ser a favor disso daí? Eu não estou falando que o Bitcoin é a salvação miraculosa que vai resolver todos os nossos problemas. Eu não acredito que o Bitcoin vai resolver tudo. Só estou falando que o Bitcoin é algo melhor do que o que a gente já tem hoje. Só isso. Vai ter muito problema com o Bitcoin? Claro que vai. Muita dificuldade? Vai. Novos crimes? Novas dificuldades. Incerteza, insegurança. Golpes? Claro. Lavagem de dinheiro? Financiamento ao crime? Claro que vai. Mas, ao mesmo tempo, diante do que a gente já tem, é algo muito melhor. Algo muito melhor. Porque todos esses problemas que o Bitcoin já tem, a gente tem também no sistema tradicional. Já existe financiamento ao crime. Já existe roubo. Já existe golpe. A diferença é que vai ser num padrão diferente. Só isso. A diferença é que o Estado não vai conseguir roubar a gente com tanta força. Ele vai ter que pensar em novas formas de nos ameaçar. Essa vai ser a grande diferença. Então, Thiago, para de ficar pagando pau aí para o Estado. Para de ficar aí endeusando a moeda estatal, cara. Poxa vida. É impressionante a gente ver como existem pessoas que são intelectualizadas e entendem tão claramente de alguns assuntos e não conseguem ver o óbvio em relação a outras coisas. Então, eu que sou besta consigo enxergar certas coisas que são tão óbvias assim. E algumas pessoas que estão em patamares tão diferentes e estudam há tantos anos, não conseguem. É algo realmente impressionante. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí a todos que assistiram. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.